Céana e Céana e Céana! 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 Céana! Céana e 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 Céana! Amém. 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 ré thrown out the whole world here. O que você quer dizer que se acolha, acolha, acolha Se lhe popar, se lhe popar, se lhe popar Se lhe popar, se lhe popar, se lhe popar Se lhe popar, se lhe popar, se lhe popar 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 Se lhe popar, se lhe popar, se lhe popar 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 Se lhe popar, se lhe pop Se lhe popar, se lhe popar Se lhe popar, se lhe popar Se lhe popar Se lhe popar, 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 se lhe popar, se lhe popar, se lhe popar Se lhe popar, se lhe pop Se lhe pop, se lhe pop, se lhe pop Se lhe pop, se lhe pop Se lhe pop, se lhe pop Se lhe pop, se lhe pop, se lhe pop Se lhe pop, se lhe pop, se lhe pop 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 Fim de coração e vegas Pelo menos Eu me mesmo Em paz Se que me alis me pede Eu cava Se que me alis me pede Se que me alis me pede Baruca 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 Boa noite. 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 Tchau, tchau! Amém. 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 Desvejamentos e有人 por aqui Não está num gudeiro de cada um Nesse lugar e é a visão Desde o que lá Diz por aqui no céu Como deixar aqui Sua infância na casa Por isso a gente me diz Miquei O que é o tempo Agora não faz 不 louco Nós somos irmãos Aqui é o assassino DJ Mr Golly DJ Petit Prince Nós estamos vendidos em séculosos E aí 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 E aí